Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O carro é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque sou vaqueiro na zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque sou vaqueiro na zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital O Chupone, Riquelme Teclas, tu mora na Univar Pai O parceiro Henrikson, eu vou pagar pra cima no balão Eu sei que é difícil pra um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O carro é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque sou vaqueiro na zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque sou vaqueiro na zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Puxa meu até Bora, bolsinha Que é o mais sucesso, minha amada Esse é o repertório do menino Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra ligar a atenção Deixei meu cachorro de enorme e dourado Minha vida ligada Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de enorme e trovão Meu laço e minha espora, meu velho jubão Eu acho que não Davi não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodagem de onda Saudade e espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicidão que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De esse coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu não aceito, não Eu não aceito, não Eu não aceito, não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço e minha espora, meu velho jubão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda E rodar de viola Do vaso e minha espora Meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicidão que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor do coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eita menino Chega mais sucesso A morena e seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente Dispensou esse vaqueiro Que agora há de ser diferente Passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Esqueimando com as outras Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Meu parceiro é sem CD A morena e seus cabelos longos Não fiz mais nada entre a gente Dispensou esse vaqueiro Que agora há de ser diferente Passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Esqueimando com as outras Mas talvez esse coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Paraguinha, os primos de Carvalho Vem chegar no Mais Sucesso Menino Isso é Gênios Tavares e Banda ao vivo Pra você dançar e se aconchegar A minha boca paquerava, sua já faz tempo O meu olhar já tava gramadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou Mas nessa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena e novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrupeou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu E cachorro certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu E cachorro certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Meu parceiro Alexandre Cabelereiro de barbalha, tamo junto Samundo com a festove A minha boca paquerava, sua já faz tempo O meu olhar já tava gramadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou Fui eu tipo cena e novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou, meu corpo arrupeou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o mundo é que enlouqueceu Meu parceiro Emerson da mídia E Sérgio Anilson Tavares ao vivo Melhor do corró E aí 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 Canovinha senta 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 É meu DJ que tá no robo, novinha se prepara O paredão no tal e a novinha se acaba, é meu DJ, ficar no comando, novinha se prepara O paredão no tal e a novinha se acaba, a novinha se acaba, a novinha se senta Ela senta, senta, a novinha se senta Ela senta, senta, a novinha se vai, ela senta, senta, a novinha se senta Estourou papai E ainda mais um sucesso! O paredão no tal e a novinha se acaba, a novinha se acaba, a novinha se vai, ela senta Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não, aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, ela reclama da roupa no chão, se ela bebe serupo de lixo, espero ela no salão Agora peça aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esse casal Nutella, aqui ok, para onde seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esse casal Nutella, aqui ok, para onde seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Boteco do papai, é estourinho Organização do parceiro Renato O coração apaixonado por borró, vaquejado e mulher menina Meu parceiro Lucas, divulgações, é estourinho papai Sei que você fala por aí que não Jura que ele presta o seu coração E na madrugada vem me procurar E era só um lanço, uma distração O nosso combinado era não ligar Que tá sentindo falta da cama marrotada Da roupa por a casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caí na madrugada, mas viu que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que ele presta o seu coração E na madrugada vem me procurar E era só um lanço, uma distração O nosso combinado era não ligar O nosso combinado era não ligar Me dá sentindo falta da cama marrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caí na madrugada, mas viu que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Meu parceiro enjame a drag, professor Meu parceiro enjame a drag, professor O que você acha 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 que Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha pra ninguém roubar E essa é mais um do repertório Ela é uma princesa que não usa toro Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o vale só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de botar numa caixinha pra ninguém roubar Meu parceiro é sem sedência, moral e gravação Mótica, escova, estuda que eu gosto Minha vaqueira não pôs essa enxergarão Já não tinha dois horas de papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arranhão E na mesma tira dela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos rodejos desse ela se amarrou E no final da festa eu perdi uma prova de amor Piri, pi, 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 É o Emerson da Lígia Falei, vinha, os primos de barbaia Galante a doi, bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arranho E nas minhas mentiras era aquele tu Mas na verdade é que eu não faço de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus sojos que eu já não se amarrou E no pinhão da festa eu pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Palma que minha mão anda no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriguete Palma que minha mão anda no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Isso é gênio, eu só tava lá Isso é o rico, o melhor do forró Chegou o menino Eu só tenho amor, eu só tenho amor, eu só tenho amor Essa é pra maltratar os corações Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Capilhar o cabelo Vigir o seu sonho, sei lá Até pra você um beijo Pra você a barba vai me arranhar Eu posso ser descaldo e se loja Não precisa pagar Pega-se na toalha Pra quando você sair do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos Pode me beijar bem Presta esse beijo em mim Antes de beijar meu bem Presta esse beijo em mim E pode me beijar bem Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me pede, me abraça e não saia A fé que eu chego em mim Me pede, me abraça e não saia A fé que eu chego em mim O Wesley C10 Meu parceiro Lucas e o Lucas Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capilhar o cabelo Vigir o seu sonho, sei lá Até pra você um beijo Pra você a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem eu preciso apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pode ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Pode me beijar bem Presta esse beijo em mim Pode me amar meu bem Presta esse amor em mim E quando você beijar bem Presta esse beijo em mim Presta esse amor em mim Me pede, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me pede, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me pede, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me perda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Depressão Meu parceiro Jaime, André, tamo junto Novinha louca, com o linto na boca Corte o insta-mão, velha desce até o chão Novinha louca, com o linto na boca Corte o insta-mão, velha desce até o chão Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, digo só no talentinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho, digo só no talentinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho, digo só no talentinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho Sérgio do Claredão, é showbinho Novinha louca, com o litro na boca Corte o listo a mão, ela desce até o chão Novinha louca, com o litro na boca Corte o listo a mão, ela desce até o chão Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o guardadinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o guardadinho, eu digo só no talentinho Só no talentinho, agora faz o guardadinho Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o guardadinho Um é sono paridão O vento me lembra as paisagens A solidão me faz lembrar você O tempo escuro é só saudade Assim acabo me esquecendo de viver O vento me lembra as paisagens A solidão me faz lembrar você O tempo escuro é só saudade Assim acabo me envolvendo com você Acabo me envolvendo com você Ainda em mim com você é ser feliz Não dá mais pra esquecer Que o amor da minha vida é você Ainda em mim com você é ser feliz Não dá mais pra esquecer Que o amor da minha vida é você É bom demais se apaixonar por forró A solidão me faz lembrar você O tempo escuro é só saudade Assim acabo me esquecendo de viver O vento me lembra as paisagens A solidão me faz lembrar você O tempo escuro é só saudade Assim acabo me envolvendo com você Sonhando assim Sonhando assim Ainda em mim com você é ser feliz Não dá mais pra esquecer Que o amor da minha vida é você Sonhando aqui Ainda em mim com você é ser feliz Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer Que o grande amor da minha vida é você É bom demais com roupa que já mulher O nome da canção é lembrar você Essa é mais uma do Genilson Tavares Ainda em mim com você é ser feliz Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscuitinho Só sigo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Não quero mais Não quero mais Nem mais um beijo Um beijo em paz Quer me fazer mais Quer me fazer de biscuitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscuitinho Eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Essa é mais um do repertório Vendo que estourou O SCD São Júnior Fim O cara estourado na rede social É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscuitinho Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Eu não quero mais um beijinho Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não deixa em paz Quer me fazer de biscuitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, eu não quero mais um beijinho É, eu não quero mais um beijinho Mais um beijinho, pode ficar com seu amorzinho, ser da morte pra mim acabou. Mais um beijinho, pode ficar com seu amorzinho, ser da morte pra mim acabou. Mais um beijinho, pode ficar com seu amorzinho, ser da morte pra mim acabou. Mais um beijinho, pode ficar com seu amorzinho, ser da morte pra mim acabou. Mais um beijinho, pode ficar com seu amorzinho, ser da morte pra mim acabou. Mais um beijinho, pode ficar com seu amorzinho, ser da morte pra mim acabou. Música 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 Música